Música De novo é o laço do céu Eu te dou todo o céu Se você me acompanhar no meu espaço eu dou Meu amor Eu darei todo o meu amor Eu darei pra você o meu amor Se você me acompanhar no meu mundo Desse paraíso Profundo Meu mundo será só de você Se você me conviver Me amar Se você me dá Amor Ei! Que eu vou eternamente te amar Música Todo amor Vou te abraçar pra você Esse meu amor eu darei Esse meu amor eu darei pra você Música 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 Música